O anúncio foi feito logo cedo. A meta central de inflação a ser perseguida pelo país será de 4,25% em 2019 e de 4% em 2020. É a primeira redução desde 2005, adotada em um momento de inflação em baixa. No acumulado de 12 meses, o índice está na casa de 3,6%, depois de um pico de mais de 10% em 2015. O ministro da Fazenda disse que o momento é propício para redução. Esta é a mensagem fundamental, que é uma mensagem de um lado de firmeza, de convergência gradual da inflação, consistente para padrões internacionais, mas, ao mesmo tempo, assegurando o pleno crescimento dentro do potencial e assegurando a continuada queda do desemprego de novo para padrões históricos e internacionais e, cada vez mais, assegurando a manutenção do poder de compra da população através de inflações controladas, ancoradas na meta e gradualmente convergindo para patamares consolidados. A meta para 2018 foi mantida em 4,5% e o intervalo de tolerância para os próximos anos segue de 1,5% para cima ou para baixo. Ou seja, a meta será cumprida se a inflação ficar 1,5% acima ou abaixo do centro determinado. Todas essas ações, evidentemente, visam um objetivo único e comum, que é o objetivo de garantir para o Brasil a retomada do crescimento em nível sustentável a longo prazo e permitir que haja, em decorrência disso, a geração de emprego, de renda e a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O Conselho Monetário Nacional também informou que, a partir de agora, a meta de inflação será definida e anunciada com três anos de antecedência e não mais dois anos antes, como acontecia até agora. A nova regra foi publicada em decreto assinado pelo presidente Michel Temer no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Os integrantes do Conselho também avaliam que a medida deve contribuir para uma queda sustentada da taxa de juros estrutural do país e ajudar a aumentar o potencial de crescimento da economia. Ao alongar o horizonte, você permite balizar as expectativas de inflação em prazos mais longos, reduzir incertezas, melhorar a capacidade de planejamento das famílias, das empresas e do governo. E isso tem claros benefícios para a sociedade. Então, esse é o primeiro benefício dessa mudança. Segundo, com expectativas de inflação longas ancoradas, em patamares baixos, a economia pode almejar ter, de forma sustentável, juros de longo prazo mais baixos. E, finalmente, o terceiro, é que, se as expectativas de inflação estão ancoradas, a política monetária pode acomodar, no curto prazo, facilmente choques que ocorrem no curto prazo, desde que as expectativas para períodos mais longos estejam ancoradas.